Oi pessoal, hoje o vídeo é diferente, eu vou transformar essa geladeira aqui, minha geladeira que tenho aqui em casa eu vou pintar ela, eu quero muito uma geladeira de inox, pra minha cozinha, que a gente vai colocar os armários, fazer tudo aí eu quero uma geladeira de inox, só que o modelo da geladeira que eu quero não é desse modelo, aquele outro modelo novo, bonito e vai demorar um pouco, não é pra esse ano, é mais pro ano que vem assim, então eu resolvi pintar essa geladeira, é de um cinza, meio prata assim e vou mostrar pra vocês agora, essa geladeira ela vai fazer 13 anos que eu tenho ela, eu ganhei de presente de casamento do meu avô quando eu casei em julho eu faço 13 anos, então tem 13 anos que eu tenho essa geladeira e ela é muito boa, eu gosto bastante dessa geladeira deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês como que ela tá ó, a geladeira é essa aí ó, é uma Electrolux aí a gente vai cobrir né, tudo uma duplex né, Electrolux, ela é... tem a parte de cima e a parte de baixo ela é 300, deixa eu ver aqui ó, o modelo dela é desse aqui ó, DC40 365 litros e 83 litros do freezer é uma geladeira muito boa, eu gosto bastante dela, nunca deu problema nunca, 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 nesses anos todos mas eu quero pintar ela porque eu já enjoei dessa cor e também não vai combinar com a minha cozinha e a princípio eu queria pintar de preto só que aí a gente desistiu porque depois essa geladeira de preto até que ficaria mais bonito né, por causa das pedras e tudo mas depois essa geladeira aqui ela vai subir pra minha área gourmet lá em cima no terraço quando a gente fizer então eu vou pintar dessa cor aqui mesmo ó, tá e agora eu vou desocupar ela né, porque ela tá até ligada vou aproveitar que tem que fazer compra e tirar aqui tudo ó, pra aproveitar e pintar essa geladeira a tinta que a gente vai usar é essa aqui ó, a gente comprou dois, dois frascos desse e ela é própria pra geladeira ó tá vendo, tem até o desenho aqui ó secagem rápida, maior cobertura, diversas aplicações 400ml é colorjet, é a cor é alumínio tintas René, essa tinta aqui foi 15 reais a gente comprou duas só que assim, é, essa aqui a gente já usou um pouco tem uma e meia mais ou menos se precisar mais eu mostro pra vocês no vídeo tá, mas a gente comprou duas mas já pintou uma mesinha também então, deixa eu tirar ali e desocupar a geladeira pra gente pintar e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Limpamos ela todinha Tirei as coisas de dentro Agora a gente vai levar ela lá pro quintal E aqui nessas beiradas É aqui não né amor Aqui ó, a gente vai passar a feita crepe Pra tampar aqui Né, aqui E aqui nesses dois negócios O resto vamos pintar tudo Eu deixei as coisas aqui dentro Porque se eu tirar eu tô com medo de estragar Lá no fundo só que tem carne também Mas eu acho que dá pra pintar com ela assim Com as coisas aí dentro Vamos ver Porque não tem onde eu colocar Olha como é que eles vão ajudar Aí galera Eles arrumam um bacotão preto Olha a geladeira aí E a rede é essa Olha aí Olha aí gente E aí galera Eles colocam ali no chão E aí galerinha Vão rápido Aqui vai descarregar o celular O celular vai descarregar Pronto Já colocamos aqui No quintal Que é melhor E agora a gente vai Cobrir com a fita Qual a fita? Fita crepe Vamos passar essas partes aqui Super ruim a pintura da geladeira Olha isso Ele foi passar o pano Eu fiquei brava com ele Olha a merda que ficou Tá horrível 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 Minha geladeira Olha Eu vou ver se eu compro contate Pra fazer de contate Que assim Eu não vou querer não Olha como que tá Ficou todo manchado Não ficou legal Não tá ficando legal Não tá ficando uma coisa bonita não Aí eu vou ver O que que eu vou fazer Ele foi lá comprar mais tinta Eu vou até ligar pra ele Que agora Que eu tô vendo aqui de perto Não tá bonito Tá muito feio Gente Hoje já é outro dia Hoje é sábado de manhã E aí ó Eu acordei Meu esposo tá aqui ó Depois de ontem Dando um jeito na geladeira A gente Ele queria pintar de preto mesmo Desde o começo Que ele falou que ia combinar mais Que a gente tinha achado mais bonito E essa tinta assim De pincel A gente não tava achando Da cor que era Claro Alumínio né Não achou Aí compramos a preta E eu tô gostando Tô achando que tá ficando bonito Depois quando a cozinha estiver completa Aí vocês vão ver Vai Ver que tá bonito E também vai ficar aqui né gente Não é pra sempre Até O ano que vem Pra gente comprar a nossa Que a gente quer mesmo Mas tá ficando bonito Tô gostando Ele tá pintando com tinta Esmalte sintético preta Aí depois ele vai dar um Os negocinhos aqui por dentro Pintar por dentro né As partes brancas Tá bem legal Tô gostando Ai não tá focando Agora gente Ele tirou Tirou a Tirou as As portas Que tá melhor Que ficou melhor Pra pintar as portas Então ele tirou Mas tá tão bonito aqui ó É porque vai passar Outra demão ainda Perto assim Mas de longe Não tá mostrando isso aqui não Pera aí O reflexo tá Mas tá bonito gente Não tá Não dá pra filmar Por causa do reflexo Do celular Mas a pintura Tá bem bonita Tá Bem pretinha Pretinha mesmo Aqui ó Onde ele passou O negócio Tem que passar Ele vai passar A segunda demão Pra Pra ficar melhor né Tem que esperar Mas tá bem bonito Tô gostando Passei a fita Não tem problema Pode ficar ali Aí eu passei Essas fitas Assim ó Aí ele passou A primeira demão Agora Tem que secar E E aqui fora Ele colocou A porta do congelador Nossa Sai no sol Que eu espirro E aqui tá A porta Coisa E aqui Ele foi lá Comprar um pincel Pra dar Esse acabamento Aqui Mas tá tão bonito Olhando de perto É porque no vídeo Eu não sei se vai ficar Mas tá um brilho Tão bonito Tô até aparecendo Eu lá dentro E aí pessoal Hoje já é Segunda-feira A gente começou Na sexta A saga da geladeira E o marido Pintou Olha que linda Que ela ficou Vai ter quem não goste Mas eu Eu amei Eu acho que vai combinar Super com a cozinha Gostei bastante Ela ficou num brilho Tão bonito Ela ficou muito bonita Até pra ver Meu reflexo Lá dentro Assim Quando a gente Porque agora A luz tá batendo aqui E não tá legal Tá com flash Eu acho que Sem flash Fica melhor Não Tirei o flash Ficou pior Tirei o flash Aqui pessoal Mas não tá legal Também Vou colocar o flash De novo Mas eu gostei muito Do resultado Ficou muito bonita Gostei bastante Porque combinou Lá com a minha Minha Panela de arroz E a minha airfryer O microondas Não vai ficar Esse mesmo E aqui tá assim Com as minhas pedras Ficou muito bonito Gostei bastante E depois Quando tiver Os armários Então aí Que vai ficar Bonito mesmo Gente Eu amei O resultado Da minha geladeira Amei Amei Coloquei o flash De novo aqui Pra vocês verem melhor Acho que Mas com flash Não tá dando Tá ruim A filmagem Mas é assim Que ficou A minha geladeira Ele tirou As portas Aí Deixa eu focar Ele tirou As portas Aí pintou Separado Ó Agora sim Agora focou Direitinho Olha que lindo Ele pintou Até os pezinhos Foca Ele pintou Até os pezinhos Ó Do lado Até os negócios Da borracha Ele pintou Tudo lá dentro Né Mas ficou muito bonito Amei Minha geladeira preta Não era essa a intenção De início Né Mas acabando Que eu gostei Foi o que ele fez Pra salvar Aí Né Aí Focou agora Foi o que ele fez Pra salvar Tá brilhando Tá dando Não tem nenhuma parte branca Que eu olhando aqui Parece que em cima ali Ó Tem uma partezinha Que ficou branca Mas não é não É por causa do reflexo Ela tá toda pretinha Mesmo A única coisa que tá prata São os puxadores E aquele nome dela lá Mas é isso Pessoal O vídeo da minha geladeira A nossa saga da geladeira Aí Mas no final Deu certo Né Só pra vocês A tinta que ele usou A tinta que ele usou Foi essa aqui Ó pessoal Madeira e metais Esmalte sintético Preto Alto brilho É Foi 18 reais Essa latinha Sobrou metade dela aqui Então assim A outra né De spray Ele tinha Comprado a 15 reais Só que metade Ele já tinha usado Numa mesa Que ele comprou Foi pra mesa mesmo Aí que a gente teve a ideia De pintar a geladeira Aí ele foi Comprou mais uma No caso seria 30 reais Mas Nem foi 30 né Porque metade da tinta Ele já tinha usado Como deu errado Se fosse Se fosse pintar com isso aqui Era só isso aqui Aí foi 18 reais Ah não Ele comprou um outro negócio Também Ele comprou isso aqui Também Pra dissolver a tinta Se eu não me engano Eu não sei o que que é isso Água ras Água ras Eu acho que é pra misturar Com a tinta também Aí foi 12 reais Aí foi 30 reais Que ele gastou Tá Nesses dois Negocinho pra pintar Então pessoal Foi esse o vídeo de hoje Tá Da nossa geladeira A pintura da nossa geladeira No começo não era pra ser essa cor Não era pra ser assim Acabou ficando E eu amei Gostei bastante do resultado Tem gente Claro que não vai gostar Mas eu achei Que super combinou Com a cozinha Quando tiver armários Tudo vai super combinar Aqui com a minha cozinha E eu tô amando A cozinha preta A geladeira preta Tem muita gente já Falando que achou Muito legal Que gostou Acheou bonito Que eu coloquei no status No whatsapp Aí gostaram Tem gente falando Que ficou bonito E o que importa É que a gente gostou Eu e minha esposa A gente gostou bastante Achou bem bonita A nossa geladeira Ficou com a cara nova Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like aqui abaixo Se inscreva no canal Se não for inscrito E um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau